É com grande orgulho que Lord Walder Frey convida o rei e todos os senhores do norte para o casamento de sua amada filha Roslyn Frey com Edmund Tully de Correio. Após a cerimônia, haverá uma grande recepção. Será um banquete como nunca se viu. Você precisa passar por uma ponte que cobra pedágio. Alternativa A. Quem paga pedágio o quê? Bora derrubar tudo! Alternativa B. Você procura um caminho alternativo. Alternativa C. Você casa seu filho mais velho com uma das filhas do dono do pedágio. Catelyn Stark escolheu a alternativa C. E depois de muito discutir, combinou com Lord Walder Frey, o senhor da travessia, que ele daria livre acesso à ponte e cederia parte de seu exército para a causa nortenha. E em troca, ela casaria seu filho mais velho, Robb, o autoproclamado rei no norte, com uma das garotas Frey. Porque tudo o que os pais querem para seus filhos é um casamento real. Robb Stark seguiu arrasando com a cara das inimigas em todas as batalhas. E foi então que a primeira sambada na cara aconteceu. Após ser ferida em uma batalha, uma jovenzinha chamada Jane Westerlin, filha de um Lorde menor da região, pediu que levassem o jovem lobo para seu quarto, para que ela pudesse pessoalmente cuidar de seus ferimentos. Na minha terra, eu chamo isso de biscate. Curativo vai, curativo vem, eles se apaixonam perdidamente um pelo outro. Só que não. O que realmente aconteceu foi os hormônios de garoto de 16 anos de Robb falando mais alto. Estranhamente, após receber a notícia de que seus irmãos mais novos, Bran e Rickon, haviam morrido pelas mãos de Theon Greyjoy, seu ex-melhor amigo. No outro dia, para defender a honra da pobre moça, Robb se casa com Jane, que se torna automaticamente sua graça, a rainha do norte. Porque tudo que os pais querem para seus filhos é um casamento real. Ao voltar para Correio, Robb estava pisando em gelo fino para contar o fato para sua mãe. Sabe criança arteira quando tem que contar o mal feito e começa com... Mãe! Amo você, você me ama. Claro, meu filho, eu sempre te amarei. Pois é, casei. Com as palavras do próprio Robb, o rei do pagode, digo, do norte. Eu conquistei o castelo dela e ela conquistou meu coração. Bom é ser feliz com o coleção. Vocês pensam que não, mas a frase pode ser vista na página 152. O que é isso, jovem? Com essa... peripécia? Robb perdeu todos os Frey em seu exército. Desonra, desonra para toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra para tu, desonra para tua vaca. Daqui a pouco, o rapaz não ia ter gente nem para fazer torcida organizada. Mas, sem desespero, crianças, aprendam com o rei. Quando você ferrar tudo em alguma coisa, tenha sempre um tio disponível para consertar para você. Tio Esmere, o herói da garotada e agora senhor de Correrio, aceitou casar com a rejeitada garota Frey para tentar refazer o pacto. Mas, Lorde Frey foi exigente. Só ia aceitar o acordo se o rei, com toda a sua comitiva, fosse ao casamento e se desculpasse pelo desaforo. Povinha abusando... Durante a jornada até o local do casamento, chove. Chove como se não houvesse amanhã. Porque melhor do que um casamento forçado, só um casamento forçado com chuva. Mas Robb está esperançoso e já faz planos sobre o que fará a seguir. Voltará para o norte para recuperar o Winterfell. Porque não tem graça ser rei no norte, se não existe mais norte? Antes de tudo, porém, com medo de morrer em batalha sem nenhum herdeiro, Robb decide nomear alguém para ser seu herdeiro. E o escolhido foi... O enteado favorito de Kathleen, Jon Snow. Esse mesmo, para quem ela virou e falou Queria que fosse você morrendo nessa cama e não Bran. Esta família é muito unida. E chegou o dia do tão sonhado casamento. E a coisa já começou mal. Porque vento cinzento, o lobo de estimação de Robb resolveu atacar não um, mais quatro dos filhos barra netos do anfitrião. Logo na entrada do castelo. Kathleen insistiu para que assim que chegassem, Robb pedisse comida para ficar protegido pelo direito de hóspede. Teimoso como é, ele virou Da nada não, mãe. Mas tudo bem, vou comer o que eles me derem. Sério, querido? Sem perguntar se é free boy? No grande salão, Robb teve que ouvir diversas alfinetadas da parte de Lorde Frey. E no final, ele fez com que todas as suas mil trezentas e quarenta e sete filhas barra netas barra bisnetas, ou algo próximo a isso, se apresentassem para receber as sinceras desculpas do reino norte. Mas ninguém ficou mais feliz do que Tio Edmian, que descobriu que não tinha nada a temer, pois sua noiva, ao contrário da maioria das garotas Frey, era uma fofa. Ah, gente, vocês fizeram todo aquele estresse e no final o cara foi um amor. No banquete de casamento, Kathleen estava passando por maus bocados. O DJ era facilmente o pior dos sete reinos. A sopa estava aguada, a carne mal passada e o purê estava frio. Favou anotar o nome do buffet para nunca contratar? Pior festa de casamento ever. Seu filho for obrigado a dançar com todas as filhas barra netas barra bisnetas de Lorde Frey, para compensar a desfeita? Todo mundo parecia estar se divertindo bastante e fizeram um alvoroço quando começou a cerimônia da noite de núpcias? Alguns convidados deixaram o salão seguindo os noivos. E foi então que algo estranho aconteceu. As portas se fecharam e uma canção começou a tocar. A canção que fala sobre como os Lannisters são implacáveis contra aqueles que os desafiam. Eles sempre pagam suas dívidas. E agora foi a vez deles arrasarem com a cara das inimigas. Katelyn tentou barganhar, puxou um do spray pelo cabelo e encostou uma faca em sua garganta. Se Frey se não está manjando dos Paranaué aqui não, se tu matar meu filho eu mato teu. Lorde Frey se limitou a dizer. Mas esse é meu neto, queridinha. E essa era a deixa de Rose Bolton. Sim, ele mesmo que fazia parte do exército do norte. Até então. O adorável senhor chegou trabalhado na traição e enfiou uma espada no coração do jovem lobo. E era uma vez um rei no norte. Alguns minutos depois. E sua mãe também. Robb Stark pode ter sambado na cara de Lorde Frey. Mas o senhor da travessia mostrou que quem manda na sapucaí é ele. Ok, vou poupá-los da parte de corte e costura com a cabeça dos outros. Porque, né? Não sou obrigada. Essa é a coisa estranha que eu já ouvi.